Eu tô puto da cara com esse rabino, Emory Sabell, que ele tava tomando remédios para estabilizar as suas funções mentais e emocionais. Só que ele esqueceu, disse que acrescenta, ele estava tomando remédio para os seus problemas mentais, emocionais e ladrais. Ele estava tomando, ele deu uma entrevista pra imprensa, não falou merda com merda, não falou nada, o seu rabino, olha lá se ele não for participar do encontro com o Papa. Queria que o apresentador falasse, por favor, o homem que rouba a gravata, tenha bondade, suba aqui em cima também. Esse rabino, metido a moralista, metido a paladino da justiça, a empunhar a espada da liberdade e da justiça, ele estava tomando remédios para as suas funções mentais e emocionais e ladrais. O que quer dizer ladrais? Quer dizer ladrão! Ele é ladrão de gravata! E agora rouba gravata nos Estados Unidos, vai pra cadeia, paga sete mil reais e diz que estava com problemas emocionais. Se todo mundo que tiver com problemas emocionais sair roubando, oh meu Deus, roubando, 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 roubando! E disse, e disse, e disse, e disse, não, 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 eu estava, eu estava tomando remédio para as minhas funções mentais, minhas funções emocionais e também para as minhas funções ladrais, ladrais, ladrais. Que quer dizer ladrão, 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 ladrão do que? De gravata, pobre quando rouba é ladrão, rico quando rouba é porque ele é cleptomaníaco, ele não estava trepando ultimamente, quer dizer, que se eu ficar aí uma semana sem trepar, eu vou sentir problemas emocionais, ladrais, eu vou sair roubando. Vem fazer um bicho corguetinho no tal, vem, sobeu, miau. E o Henrique Sobel disse no final da entrevista, Rosaldinho, eu agora... Ele fala, tudo é complicado, eu agora quero continuar, vou parar de tomar meus comprimidos, meus comprimidos para combater meu estresse, porque eu não estou trepando ultimamente, não consigo trepar, então eu estou com meus problemas funcionais, mentais, emocionais e ladrais muito atacados. Então agora eu, parando de tomar esses remédios, eu volto a trepar, volto a ser um homem para continuar defendendo todos os valores morais, todos os valores éticos, como sempre defendi, como judeu, como homem e como orgadeiro. Concluiu, concluiu, os senhores tomam licença, que eu vou voltar ao meu leito aqui no hospital Alberto Einstein. Aí o ladrais entrou para o quarto e desapareceu. A description do outro lado e desapareceu. Adown is the law. 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 Obrigado.